A P.S. Revisão Você não conhece meu passado, então não julgue meu presente Tenho mil e um motivos pra socar bala no pitch Hoje é segunda-feira, inicia a semana Acordei com o pé direito, me levanto da minha cama Tem vizinho me seguindo com o olhar desconfiado Sem camisa essa hora vai dizer que tô errado Meu físico impressiona, mas o frio veio bem forte Estou a farda, vou pra gui, pra não depender da sorte Luta, luta Dia a dia, treina, treino, desafio a própria morte Vencer, vencer Conquistando o objetivo, o animal de grande porte Luta, luta Dia a dia, treina, treino, desafio a própria morte Vencer, vencer Conquistando o objetivo, o animal de grande porte Sou fascinado pela vida que só via na internet Faz você achar um mala quem você sequer conhece Faz você virar as costas pra tudo que não presta Meto um shot real tempo, isso sim me interessa Inicio outro treino ouvindo meu próprio som Pra quem fez até aeróbico caçando pokémon Cada dia um motivo, cada dia uma influência E até mesmo no vedita me motivo com frequência Faço tanto pelo ego que um dia eu criei Em terra de zumbi, quem tem cérebro é rei Quem deixou aquela farra pra não catabolizar Quem deu fora numa mina que não vale se apegar Quem sofreu aquela perda da vadia que o deixou Não quer mais saber do ódio camuflado de amor Quem descobriu seu valor não quer vida de plebeu Semideus do próprio mundo da risada de ateu Luta, luta Dia a dia, treina, treino, desafio a própria morte Vencer, vencer Conquistando o objetivo, animal de grande porte Luta, luta Dia a dia, treina, treino, desafio a própria morte Vencer, vencer Conquistando o objetivo, animal de grande porte Livre para a grande porte Sextrem Livre para a grande porte Obrigado Ainda Cria Livre para a grande porte Tety